Então eu acho bem legal, eu gosto pra caramba, então eu queria que vocês comentassem... Ah, a moto passando aí em algum lugar. Rapaz, aqui já viu, né? Moro em frente à avenida aqui, rapaziada, desculpa aí. Não, relaxa. Conta um pouco aí como que foi a criação da FanDubing, né? Quais os objetivos iniciais, por que começar esse projeto, qual foi a motivação de vocês? Foi você que começou, João? O Luiz já estava na época, como é que foi? Na verdade, a FanDub, ela começou por coincidência, né? Eu costumo dizer que a FanDub foi realmente um encontro de águas, assim, né? Estávamos eu e o Elton num grupo, e era num grupo de imitações, na verdade. O Elton, que é o outro rapaz que é dono também da FanDub junto comigo, ele costumava, ele consegue imitar alguns personagens, né? E eu, na época, bem empolgado com a galera, falei, cara, eu consegui imitar um pouquinho do céu. Vamos fazer uma... Você pode fazer uma cena comigo? Eu pedi pra ele. Aí, vamos. Beleza. A gente fez a cena. Eu nem tenho mais, porque faz poucos anos que a FanDub existe. Mas aí, a gente fez a cena, foi muito divertido. E eu falei, cara, a gente podia montar um grupo de FanDublagem. Porque, na época, eu acho assim, a FanDubagem, ela é muito importante, né? Pro mundo no geral. Muitos animes, por exemplo, eu costumo dizer, a voz da Malu, a voz do Matheus, são pessoas que têm uma voz marcante, né? Então, a partir do momento que você escuta eles, e você não tem referência do personagem em si, dublado, você materializa aquilo, né? Eu, por exemplo, o Emerson, né? Do nosso grupo. Eu escuto ele e eu já imagino um personagem. Pra quem não sabe, ele dublou o menino do Golden Boy. Esqueci o nome do menino do Golden Boy. E, cara... Quintar, Quintar, isso. Eu não consigo ouvir aquela criatura. Isso, esse caboclo mesmo. O que faz o sol, né, Marinho? Eu não consigo ouvir a voz dele sem ter que imaginar o Quintar. Não consigo. Então, assim, meio que enraizou isso nele, né? Então, assim, com a criação da FanDub nesse meio tempo, que surgiu dessa brincadeira minha com o Elton, e tomou-se essa proporção toda. E o que é mais engraçado, por exemplo, igual o Matheus tem três anos aí com a gente, né? Ver a evolução dos meninos. Igual eu brinco em relação à questão do cabelo, né? Porque, realmente, na época eu tinha um pouquinho de cabelo, gente. É porque aqui já foi embora. Mas, assim, é engraçado ver a progressão. As pessoas que chegavam com 16 anos, naquela época que o Matheus, por exemplo, estava, hoje estão com 19. Então, algumas pessoas que tinham um pouco mais de tempo e dedicação pra isso, hoje talvez não conseguem tanto. Por isso que a gente fala que a FanDublagem é muito complicado, né? Porque a gente faz aquilo por amor, né? A gente faz aquilo por realmente dar a voz e tentar passar pras pessoas o melhor. Porque as pessoas consigam enxergar isso, né? E eu vejo isso desses meninos aqui. Mas, enfim, a criação da FanDub basicamente foi isso. Nasceu de uma brincadeira e acabou se virando essa proporção toda. Hoje é um grupo que a gente não consegue largar. Já teve momentos, inclusive, deixa bem abertamente isso, em que eu e o Hélio, a gente pensou em parar a FanDub, né? Por não conseguir desenvolver os meninos nesse aspecto, né? O Hélio já foi dublador profissional. Infelizmente, ele não pode estar aqui com a gente. Mas ele é um cara que manda muito, que sabe muito, sabe? E com certeza os meninos aí, que já foram discípulos dele, né? Que são dizer assim, aprenderam pra caramba com ele, nesse sentido. Mas é bom ver a proporção da FanDub até onde a gente chegou hoje, depois de tanto tempo com o grupo. E ver que os frutos estão aí, nas vozes dos meninos, nesse trabalho que o pessoal vem acompanhando a gente durante anos, né? Tem gente que tem anos acompanhando a gente. E, assim, basicamente a FanDub, enfim, surgiu com esse objetivo, né? Sem fins lucrativos algum, mas com o intuito realmente de passar pro outro o que foi deixado pra trás. Alguns animes que não tiveram dublagem, que foi o caso de, por exemplo, o próprio Golden Boy mesmo. Quando a gente pegou, ele não tinha. Então, assim, isso aí foi sensacional, sabe? Agora com esse projeto que você tá colocando na tela, o Herói Raposa. Inclusive, deixa até um abraço grande pro Samuel, que é o criador que tá criando essa arte. Especialmente de Jeto pra FanDub. É talentoso pra caramba. Um menino incrível. Que a gente veio, eu vi ele crescer, assim, sabe? Com muitas dúvidas e isso e aquilo. E hoje tá aí, super desenvolvido, fazendo um monte de coisas. Isso é legal. É bom fazer parte desse processo, né? Luiz, se quiser complementar, o Luiz também é antigão aí. Quando o Luiz entrou na FanDub, ele, sei lá, já tinha 25 anos, né, Luiz? Por aí. Conta aí um pouco, então, Luiz, como é que foi a sua entrada? Então, basicamente, eu tava dando uma olhada no meu Facebook, né? Eu tava olhando um grupo lá de... Em tema de com dublagem, né? Várias pessoas postando suas dublagens e tal. Aí, beleza. Eu tava querendo publicar lá um texto escrito, por exemplo. Alguém precisa de algum editor pra algum projeto, pá. Aí, várias pessoas me responderam, mas uma em específico, eu acabei tendo uma conversa um pouco mais prolongada. Inclusive, o nome dele é Nathan, ele também tá na nossa equipe, Nathan Cordeiro. E foi esse carinha que me apresentou a FanDub, basicamente. Foi bem lá no início da FanDub, lá em 2019, se eu não me engano. E, se eu não me engano, a gente tava começando um projeto do anime Attack on Titan. E foi o primeiro projeto deles. E eles me botaram lá pra editar. Eu aceitei. Aí, basicamente, foi a minha primeira experiência também, né? Com mexendo nessa parte aí de mixagem, edição. E, então, foi algo que, basicamente, marcou a minha estrada aqui, né? Nessa vida aqui de editor mixador. E, cara, tá sendo bem gratificante até hoje. Conheci uma porra de gente legal. Que me ensinou bastante coisa. Vários amigos. E, cara, tô em constante desenvolvimento aí. Agora, com esse projeto aí, vai ser mais um desafio pra... Não só pra mim, mas pra equipe toda. E é isso. Vamos nessa aí que só tem coisa boa vindo, basicamente. É isso aí.